Yeah, yeah, olha os menino mal breque Ah, não corre desde pivete, tá? Mano, eu nem vou levar sério Criminoso de internet Aqui só fé no jogo Na nota, tio, nem tem como Vou tocar bagaça no bolso Vou tirar o boizão do trono Já falei, é belo meu povo Eu sorri desde muito novo Eu sorri quando vem o choro Recusei e não pedi socorro Quer o que pra jogar no meu nome? Não fazer, cê vai morrer de fome Cê Didi vê o mundo lá fora E a vontade de ter me consome Mas não vou ser igual esses clones Cê ainda tá achando que é hobby Então vê bem quem cê tá testando Que na hora sabe o sangue sobe Que não é questão de sorte, é questão de fase Até chegar alguém me ouve Direto do citão pra me quebrar um salvo ZS, resídeos louco Uns acham muito e tá fazendo pouco Eu tô fazendo a minha, quero que se foda Se eu desço pra pista queimando uma bomba Gorila de vila não erra Gorila fuzila, mira e te acerta Melhor tirar o teu da reta Só linha de frente Os becos da favela E eu nem escuto esse pela Quem é de fora nem vê essa merda Joga na mim já era Gorila de vila, mira e te acerta Gorila de vila não erra Gorila fuzila, mira e te acerta Melhor tirar o teu da reta Só linha de frente Os becos da favela E eu nem escuto esse pela Quem é de fora nem vê essa merda Joga na mim já era gorila de vila, mira e te acerta Caio na lábia do jogador Te vi no alto, passei o cerol Pensa na rede do pescador Joguei a isca, mordei o anzol E aqui na quebra tá tudo normal Faça frio, calor, faça chuva e sol Então não mostra não que a pista tá sal Aquele do autobus que é no chapinhão Se tu quer me achar já sabe o local Nem vou falar nada, eu tô na moral Se você quer paz então tá tudo igual Mas se não querer eu só vou dar tchau Gorila de vila não erra Gorila fuzila, mira e te acerta Melhor tirar o teu da reta Só linha de frente Os becos da favela E eu nem escuto esse pela Quem é de fora nem vê essa merda Gorila de vila não erra Gorila fuzila, mira e te acerta Bão, mira e te acerta Bão, 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 bão Bão, bão, bão Da sui só